Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no jogo do ursinho, eu já joguei ele um pouco gente, então eu já desbloqueiei algumas coisas e eu vi que eu tinha acabado de desbloquear, eu não sei, era um negócio de neve se eu não me engano, mas agora eu não sei como é que vai pra lá. Eu acho que é ali em cima gente, mas como que sobe? Calma, 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 calma. Gente, é que eu sou nova aqui, eu instalei, pra vocês terem noção, se eu não me engano, ontem que eu instalei esse jogo. Aqui ó, vale nevado, olha que legal, olha que bonitinho gente, que isso? Gente, uma borboleta? Gente, vocês já jogaram esse jogo? Se sim, me deem dicas aqui porque, como vocês viram, eu sou noob, tá? Au, o que que tem aqui gente? Au, tô batendo na minha cabeça. Gente, bora ver. Ah, gente, uma bola de futebol. Misericórdia. Será que tem algo interessante aqui? Não, acho que não. Não, do nada, bem pleno, uma bola de futebol aqui. Mas tá, bora pra vale nevado. Gente, eu gostei muito desse jogo, foi a minha amiga Agatha que me mostrou esse jogo, né? Então, Agatha, se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigada, tá? O vale nevado também foi atacado pelas abelhas. Alguns pinguins e renas que vivem aqui não foram contaminados. Fale com eles para pegar informações sobre a rendaudeza. Cuidado com os monstros escavando a neve. Fique nas plataformas para não incomodar eles. Dizem que gritos são escutados vindo dessa direção à noite. É, gente, nossa. Calma. Ele falou lá sobre os monstros que ficam escavando o negócio. Calma, ali, ó, gente, ali já tem um. Ai, quase. Por onde que sobe, gente? Ali, ó. Será que é aqui? Não, calma. Nossa. Passei um. Misericórdia, que confuso, calma. Calma, vamos tentar vir aqui. Aqui. Ai, perdi vida, gente. E se eu tentar dar um pulo? Calma. Olha! Gente, vocês viram eu não perdi uma vida. Nossa, adiantou muito eu passar de um lugar para ir para o outro. Era só ter vindo aqui. Mano. Calma. Vamos subir, então, gente. Uh! Au, minha cabeça. Como vocês viram, eu sou bem noob. Ai, que cagasso, menina. Tá. Aqui tem um coração, gente. Eu vou pegar mais vida. Olha outro mochileiro como eu. Nós somos de uma espécie rara e dependemos de nossos... Não sei o que, eu não consegui ver. Onde tem um mochileiro, gente? Tá, gente, agora eu não sei. Eu esqueci o nome desse trequinho aqui. É mochileiro, eu acho que é, né? Eu não sei, gente. Por favor, não me julguem. Misericórdia. Mano, eu quase caí. Ai, gente. Olha para a cor da gata. Vixe Maria. Ai. Ai, misericórdia. Que? Ai, gente. Sai, 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 sai. Gente, socorro. Oi. Calma, é. Calma, gente. Eu preciso de mais vida. O que eu faço? Calma. O que eu acionei? Aqui, vem. Vem, vem, bondino. Lá embaixo tem vida. Vai, 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 vai. Ai, tem mais bicho, tem mais bicho. Pega a vida, pega a vida, pega a vida. Ai, gente. Esse negócio aqui escorrega. Calma. Aqui, gente. Calma. Calma. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Tá. Gente, vocês têm dicas para mim nesse jogo? Agora eu não lembro como é que faz para subir. Era lá, gente? Não sei. Eu acho que era lá em cima, né? Tá. Aqui. Ah, gente. Depois eu vou comprar uma skin. Uma skinzinha aqui. E vocês vão ver junto comigo. Misericórdia. Não, não, não. Ufa, 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 ufa. O parkour da gata, gente. Ai, gente. Gente, como que eu faço? Calma. Ufa, ufa. Ai, gente. Eu morri. Gente, eu tenho que secar a louça, tá? Mas, então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar o seu like e se inscrever aqui no canal. Tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Ai, calma aí. Vamos comprar minha skin, tá? Esqueci, gente. Só para comprar a skin. Rapidinho. Aqui. Abrir a loja. Ai. Aqui vem algo bom, né? Olha. Nossa. Dá para comprar mais. Bora. Ah, gente. Não veio nenhum que dê para mim completar, gente. Ah, não. Aqui. Ai, que máximo, gente. Agora eu só criei outro patch. Mas agora eu sou verde. Uhul. Tá, gente. Mas agora sim eu vou encerrar o vídeo. Mas, então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar seu like e se inscrever aqui no canal. Tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Yuppie.